E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse fundo aqui está bem chamativo a atenção. É que eu estou sem mesa, então eu fiz aqui essa apropriação louca aqui. Então pessoal, hoje eu vou estar falando aqui sobre esse tablet aqui, o Multilaser M9. Está todo surradinho, que é de um cliente que eu trouxe aqui para eu dar uma olhada. E eu vou estar fazendo aqui uma prévia dele agora em 2017. Será que ele é bom? Será que ele não é? Será que ele tem uma velocidade boa? Será que não? É o Multilaser M9 Dual Core, certo? Então você fica aí, acompanha aí. Se você já for inscrito, já clica no gostei. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para vocês. Aqui tem um vídeo assim aleatório sempre, né? A gente não escolhe o que vai passar, o que vai fazer. Mas a gente sempre está trazendo vídeos aí. Uma hora é clipe, outra hora é opiniões, outra hora é review de algum produto. Então se inscreve aí e vamos para a vinheta que a gente já está demorando demais. Então pessoal, estou trazendo aqui umas primeiras impressões, meio que com review desse tablet aqui, né? Que é o M9 da Multilaser. É um tablet que ele é quad-core, pelo menos ele diz aqui que é, né? E aqui ele tem então, na parte frontal, vamos dizer aqui na parte da frente primeiro, ele tem aqui uma câmera, certo? Aqui é a câmera dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a câmera. Aqui é uma camerazinha bem fraquinha, nem sei de quantos megapixels é, mas é uma camerazinha razoávelzinha. Aqui atrás ele tem uma outra câmera, que também é bem razoável, tá? Essa câmera aqui. Ele tem aqui o botão de power, desse lado. Aqui ele tem a entrada USB, a entrada para o fone, aquele fone normal, né? O P2, que o pessoal fala. Aqui ele tem a entrada do carregador, botão de volume. Aqui é um microfonezinho. Entrada para cartão de memória, certo? Então é isso aqui. Agora vamos ligar ele aqui para a gente ver. Deixa eu apertar aqui, ele já está ligado. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a tela dele, é uma tela de 9 polegadas, é uma tela boa, né? Deixa eu tentar aqui. Vou pegar aqui melhor, para dar de visualizar melhor ele aqui. Pronto. Então, aqui a gente vai desbloquear ele e vamos ver aqui as configurações dele, né? Aqui a gente vai aqui, vamos ver aqui o armazenamento dele, quantos giga ele é, né? Então ele aqui, o espaço dele é de 8 giga, mas só tem disponível 5 gigas, né? O resto está sendo usado com o sistema dele, certo? Ele tem entrada para cartão de memória, como eu falei. O som dele é um som bem, bem fraquinho, pessoal. O som dele fica aqui, olha, essa saída aqui, olha. Só tem essa saída aqui, esse speakerzinho aqui, que é bem fraco mesmo. Então, assim, se for um tablet que você quer só para assistir vídeos no YouTube e tal, ele vai servir um pouquinho, certo? Então, vamos ver aqui o que ele vem já de... Esse aqui está com os aplicativos padrões dele. Ele tem aqui a câmera, vamos abrir aqui a câmera, vamos ver como que é. Deixa eu dar um informe, não é obrigado. Então, aqui a câmera traseira dele, vou colocar aqui para a gente estar focalizando como que é a resolução da câmera dele. Deixa eu botar aqui, olha, aqui, eu coloquei o celular aqui para a gente ver. Então, essa aqui é a câmera traseira dele. Não tem foco, né? Auto-foco, ela é uma câmera bem básica, você pode estar vendo aí. Vamos ver aqui a filmagem dela. Então, aqui ela está filmando. Deixa eu ativar aqui a tela do celular para ver como que ele se comporta com a luz alta. Deixa eu desativar aqui o meu celular. O digital aqui não está pegando. Deixa eu pôr mais para cá para dar de ver melhor. Pronto, desativei. Vamos clarear aqui a tela. Até que é uma câmerazinha mais ou menos, né? Assim, em vista do preço dele, que você encontra na internet, um preço bem barato dele. Então, aqui, está mais ou menos. Beleza. Então, vamos tirar aqui a câmera frontal dele. Agora, vamos ver aqui a câmera frontal. Cadê? Vixe, olha aí, eu já dei um erro aqui de câmera, parou. Como eu disse, ele é mais para navegação mesmo. É um tablet bem básico. Vamos virar aqui a câmera, voltar aqui para a câmera. Como é que gira aqui a câmera dele? Aqui a caloria. Ah, aqui, você gira aqui para cima. Eu dou o toque para cima, ele já abre a opção e já pula para a outra. Aí, câmera frontal, pronto. Nossa, que câmera horrível. Aqui está a câmera frontal dele, olha o celular gravando. É horrível. Não serve para nada, não. Bem, vamos ver o restante das configurações dele. Vamos usar aqui um porcinho. Pronto. Então, aqui ele tem, vamos ver aqui os outros que mais aplicativos vêm. Então, ele tem aqui o Baidu. Por isso, você já viu que ele é top, né? Com o Baidu. É, top. Gerenciador de arquivo. Navegador Chrome. Vem uns jogos aqui. Multilaze Apps. Deixa eu ver, não vem nenhum jogo. Vem esse Tower Balance aqui, que eu acho que é um jogo. Vamos tentar abrir ele e vamos ver como que se comporta aqui. Como que é o jogo dele. Ah, sim, que segura. Ok, então vamos segurar ele aqui. E vamos dar um play. Eu acho que é isso. Tem que ir as torres juntas. Não tem nenhum joguinho aqui para eu baixar bem, mas é isso aí. É a primeira das impressões. Vamos ver como é que ele se comporta aqui no YouTube. Vamos abrir aqui no YouTube. Deixa eu tentar dar uma clareada aqui na tela. Para passar no máximo o brilho. Beleza, vamos entrar aqui nesse canal aqui. Vamos escolher aqui um vídeo. Espero que ele ainda é só um usar. Ele tem alta rotação, né? Você pode ver que eu viro com nada. Ele parece que para vídeo ele é razoável. Dá uma qualidade mais ou menos. Dá de curtir um videozinho com ele. Então, ele é mais acho que para isso, pessoal. Acho que para jogo ele não seria nem muito bom para jogo, não. Vamos abrir aqui o navegador dele. Para ver como é que ele se comporta aqui abrindo um site. Vamos ver aqui. Para Facebook, pessoal, acho que ele não seria muito bom, não. Porque ele é bem lento. Bem, pessoal. Então, esse aqui é o tablet M9. Se você quiser mais vídeos, eu vou ver se eu deixo algum vídeo aqui na descrição para você acompanhar uma resenha dele maior, né? Melhor. Você está decidindo aí se vale a pena ou não. Eu acho que no preço dele aí que você encontra aí pela internet, compensa mais você comprar um importado. Porque esse aqui é bem porreca. Mas é isso aí, galera. Então, valeu aí. Se ainda não for inscrito, já se inscreve aí. Quem for já inscrito, clica no gostei. Valeu.